Olá família, evangelizar nossa missão, é com muita alegria que estamos chegando para meditarmos juntos o evangelho do dia de hoje. Pedimos a graça de Deus, a graça do Espírito Santo sobre cada um de nós que irá ouvir essa palavra de Deus. Estamos juntos mais uma vez, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, vocês que têm compartilhado os áudios, os vídeos, fazendo com que esse projeto chegue cada vez mais longe. Fazendo com que essa semente, que é a palavra de Deus, seja lançada no coração de muitas pessoas. Um abraço também a todos vocês que nos acompanham pelas ondas da Rádio Vida Nova FM de Americana São Paulo. E também os nossos queridos irmãos que têm nos acompanhado pela Web Rádio Castilho, uma rádio 100% católica. Meu nome é Rosiana Xavier e com muita alegria estou aqui para partilhar junto com você a palavra de Deus. Pedimos todo o auxílio do céu, a proteção dos anjos, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Pedimos especialmente ao Espírito Santo que Ele esteja conosco nesse momento de meditação e que toda palavra que sair da nossa boca seja conforme a vontade de Deus. Hoje é dia 15 de setembro, dia de Nossa Senhora das Dores. E já pedimos, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. A palavra de Deus, no dia de hoje, você que gosta de acompanhar, está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos do 33 ao 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. E nesse Evangelho, o Senhor nos fala da pessoa de Maria. Então, nós podemos observar aquele acontecimento. O profeta Simeão, falando ali para aquela jovem, que Jesus seria um motivo, seria causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. E quanto a ela, uma espada transpassaria sua alma. Então, vamos imaginar uma jovem, de mais ou menos assim, uns 15 anos, recebendo essa profecia na vida dela. Nós podemos imaginar como ficou abalado o coração de Maria. Uma espada transpassará sua alma. E nesse momento, nós queremos louvar a Maria. Hoje, dia de Nossa Senhora das Dores, Maria que passou por tanto sofrimento na vida. Maria que teve que anular a sua juventude por causa daquela gravidez, por causa do sim que ela tinha dito a Deus. Maria que foi fiel, Maria que foi fiel, virgem do silêncio. Maria que suportou todas as dores, todas as dificuldades, todas as lágrimas, todos os sofrimentos da vida. Maria que suportou tudo por amor a Deus. E nós podemos ver nessa palavra que a salvação passou pelo sofrimento. A alegria da salvação passou pelo sofrimento. Muitas vezes, esse mundo tem nos ensinado que nós temos que ser felizes. E que nós não devemos aceitar e nem suportar o sofrimento. Mas hoje nós entendemos de Maria que a salvação, que a alegria da salvação, ela precisou passar pelo sofrimento. E assim não será diferente na nossa vida. Hoje nós aprendemos também da Mãe, Nossa Senhora das Dores. E por muitas vezes, nós teremos que sofrer nessa vida. Mas isso não significa que nós seremos pessoas tristes. Porque a nossa alegria só será verdadeira se ela passar pelo sofrimento. Que Maria, no dia de hoje, nos ensine a passar pelo sofrimento como ela passou. No silêncio, no escondimento, no amor a Deus. Sabendo que tudo aquilo era vontade de Deus. No dia de hoje, você que sofre, você que está ouvindo a sua palavra, talvez você tenha passado por um momento de sofrimento na sua vida. Peça hoje a intercessão de Maria, para que ela te dê forças. Nossa Senhora das Dores, nos ensine a passar pelas dores da nossa vida. Para que a nossa alegria, ela seja verdadeira. Para que não seja a alegria que o mundo nos ensina. Que é uma alegria sem Deus, que é uma alegria instantânea. Mas a alegria que passa pelo sofrimento, ela é verdadeira. Que nós possamos aprender a sofrer. Que nós possamos aprender a suportar os sofrimentos da nossa vida. E que cada sofrimento seja oferecido pela conversão de alguém. Pelas almas que padecem no purgatório. Nossa Senhora das Dores, Mãe do Eterno Amor, Virgem do Silêncio, nos ensine a murmurar menos, agradecer mais. Nos ensine a enxergar Jesus no momento do sofrimento. Nos ensine a nos manter de pé. Nos ensine, Mãe. Coloca no nosso coração que a alegria vem. Mas muitas vezes, ela precisará passar pelo sofrimento. Como aquela pessoa que passou por um longo período de sofrimento na vida. Talvez, aquela pessoa que conseguiu a sua casa própria. Que sofreu muito juntando aquele dinheirinho. Pagando os pedreiros, comprando os materiais. Era um sonho que ela tinha. Mas que a alegria da casa própria. Para que a alegria da casa própria chegasse, ela precisou passar por aquele tempo de sofrimento. Aquela pessoa que faz um curso na faculdade. Às vezes, é tão sofrido para ela. Mas um dia, ela terá alegria do diploma. Mãe, nos ensine. Nos ensine que o sofrimento não é a ausência de Deus. Nos ensine a olhar para Jesus e enxergá-lo no momento do nosso sofrimento. Que sofrer não é tão ruim assim. Pois um dia, a alegria vem. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Estamos juntos, meus irmãos. Reunidos mais uma vez. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.